Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje é bem rapidinho. Vim aqui pra mostrar pra vocês a novidade que tá lá na loja da Shopee, pra você crocheter, adquirir e fazer seus barradinhos pra vender e ganhar dinheiro, tá? Ou até você que quer comprar pra você mesmo, tem disponível na loja da Shopee. São poucas unidades, já vou avisando pra vocês desde já, estamos vendendo em pares, tá? São dois modelos, vou pegar pra mostrar pra vocês. Tem esse modelo aqui da Gratidão, olha só, tem bolinhas assim no pano todo, e aqui escrito Gratidão. São pretos, tá? Todos são pretos. A qualidade do pano, pé de galinha, da marca Têxtil H. Carvalho, a medida é 45 por 66. E tem esse modelo aqui também. Esse é o parzinho que a gente fez, ó. Agradeça todo dia. Esses panos, gente, eles são pintados à mão, então, eles são um pouco mais caros, mas também pra vocês venderem mais caro, tá? Isso daí é pra você valorizar o seu trabalho, trazendo um produto diferente. Na época que eu fiz aqueles paninhos minimalistas, muitas meninas, né, me perguntaram, Jô, você não vai fazer pra colocar na lojinha, né? Porque muita gente não tem esse tempo de pintar, ou não sabe pintar, então, me pediram. Então, tá aí, atendendo a pedidos, eu comecei a fazer uns pares. Primeiro vai ser esse aqui da Gratidão, depois eu vou trazer outros modelos também, tá? Vai ter muitos outros modelos aí, nesse estilo de pintado à mão, tá bom? Por enquanto tem esse, mas já providenciei outros moldes, outras imagens pra poder fazer pra vocês, tá bom? E outro recadinho que eu tinha que passar pra vocês, gente, é que os panos de Natal já esgotaram. Foi assim, eu comecei a vender muito pano de Natal e comecei a gravar vídeo mostrando pra vocês. Vocês se empolgaram tanto e compraram todo o estoque que a gente tinha, muito obrigada por isso. Mas não vai chegar mais reposição de pano natalino pra esse ano, tá? Agora ficou só pro ano que vem. Até porque não dá tempo da fábrica entregar pra gente e vocês fazerem a compra e como vai por correio, transportador, demora pra chegar pra vocês e vocês não vão ter tempo de produzir antes do Natal. Então, por isso, não vai ter reposição, tá bom? Quem comprou, comprou e agora é produzir pra poder vender, né? Os panos natalinos. Eu ainda tenho alguns aqui pra mim. Se caso eu ver que eu não vou usar todos, aí eu disponibilizo o que eu tenho na loja, mas não é muita coisa. Deve ter uns dois kits aqui comigo só, tá? Tá? Então, é isso, gente. Esse kitzinho, esse parzinho tá saindo por R$25,99 lá na Shopee. Fui ele pegar a calculadora pra mostrar pra vocês, né? Ele tá R$25,99 aí na Shopee. E cada paninho vai sair por R$12,99. Mas você pagando R$12,99 nesse pano, fazendo o seu trabalho aí de crochê, que eu sei que é maravilhoso, vai supervalorizar o seu trabalho, você vai poder vender num valor bom. E hoje tá muito na moda esses panos assim, minimalistas. Todo mundo gostando dessa vibe de preto e branco, essas coisas mais clean. Então, eu tenho certeza que vocês vão conseguir vender. Por enquanto, eu fiz esses aqui pra vocês, ainda não peguei nenhum pra mim, mas eu vou pegar. Só tô esperando chegar mais reposição de pano branco pra eu fazer mais desses kits, que tem bem pouquinho, gente, ó. Na loja 1, tem apenas seis kits. Hoje, né, que eu tô gravando esse vídeo, mas como eu gravo com antecedência, não sei quanto que vai ter disponível no dia que vocês forem assistir o vídeo. São seis kits, que na verdade eu produzi oito, aí eu deixei seis disponíveis na loja 1 e dois na loja 2, tá? Então, pra você adquirir, é só você acessar a descrição do vídeo. Lá tem os links das duas lojas, tá bom? Pra vocês acessarem. Eu tenho certeza que isso aqui vai ficar muito bonito, com um barrado preto ou um barrado branco, até mesmo de outra cor. Vai ficar bem bonito. Vou pegar o outro modelo que eu tinha feito pra mostrar pra vocês. Esses que eu vou mostrar pra vocês são os meus, tá? Os que eu tava produzindo antes, ó. Põe linda gratidão, eu tinha feito coraçõezinhos, eu tinha feito ele gratidão colorido. Tinha feito rosa, azul e preto também. E aqui, o barradinho, eu tava fazendo assim, ó. Ele é bem simplesinho, bem minimalista mesmo. Ele é o ponto alongado. Ó, um ponto alongado, três correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. E prende com ponto alongado. Coloquei aqui as etiquetinhas, ó. Etiqueta do Ateliê Zebra. Pra comprar as etiquetas do Ateliê Zebra, é só você acessar o site www.ateliêzebra.com.br. E lá tem cupom de desconto JOSE10. Ó, tinha feito rosa. O azul, ó, que eu fiz o biquinho azul também, ficou muito bonitinho. Aqui o azul, eu fiz o biquinho preto. Esse agradeça todo dia, ó. Ó, eu tinha feito ele simples, sem essa parte aqui de baixo, ó. Tá vendo? E agora, eu fiz essa variada aí pra vocês, tá? E o gratidão rosa com o biquinho rosa. Esses são os meus que estão na pronta entrega. Mas, o modelo que eu tenho agora disponível na loja é todo preto. O agradeça todo dia com esse detalhe dessa rosa embaixo. E o gratidão cheio de pontinhos. Tipo o poá, né? Que ficou bem bonitinho. Eu acho que super valorizou o pano. Tá bem bonito. E eu tenho certeza que suas clientes vão gostar. Quando vocês adquirirem e começarem a produzir seus barrados, suas clientes vão se apaixonar. E vai ser sucesso. Já quero pegar pra mim também, pra produzir. E começar a postar lá no Instagram, pra pegar a encomenda deles. Perfeitos, né, gente? Gostaram? Então, é só acessar o link aí, na descrição do vídeo, e fazer a sua compra. Eu vou produzir mais, né? Como eu disse pra vocês, ó. Só tenho oito kits aqui. Prontos. Mas vou produzir mais. Pra disponibilizar aí pra vocês. E vou fazer outros modelos também, né? Como eu já disse. Tem muitas ideias, muitos modelos novos aí pra trazer pra vocês. E conforme eu for produzindo os modelos diferentes, eu venho aqui e venho mostrando. Tá bom? Então, é isso, gente. Não esquece de deixar um joinha aqui pra mim. Se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. É de graça, não precisa pagar nada. E vai me ajudar bastante. Tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.